Na segunda metade do século passado, nas colinas e montanhas do Transvaal, na África do Sul, o ouro foi descobrido. Então, como na própria natureza, vieram os últimos, os abutres, os chacais. Ei, olha aquilo! Parece um minerador. Minerador? Era só o que precisávamos, encontrar a Xanga. O que será que ela vai fazer quando desmontar daquele cavalo? Para fora. Dê para ele também. Não precisava. Foi uma patrulha de polícia que vimos a pouco quando chegamos. Abra. Para fora. Foi como tirar o cofrinho de uma criança. Gostei dessa cidade. Para fora. Vamos aproveitar todas as chances. Esta terra não é um lugar fácil. Ah, isso me faz lembrar. Não é melhor começarmos? Isso é com você. Aqui está a sua parte. Pode escolher. Para fora. Eu vou avessar ficar aqui. E aí,rem theology?